Produção de JW, é estouro, cê é louco como sol, lindo como luar Tão calmo quanto o vento de molho feito o mar Com os defeitos da natureza te faço delirar Com os defeitos da natureza te faço delirar Te faço delirar Te faço delirar Vou te botar bem devagar Vou botar devagarinho com carinho Pra não machucar, vou botar devagarinho Com carinho, pra não machucar Vou botar devagarinho Pra não te machucar Vou te botar bem devagar Vou botar devagarinho com carinho Pra não machucar Vou botar devagarinho com carinho Pra não machucar Vou botar devagarinho Bem devagarinho, não vai te botar pra não te machucar Tão quente como o sol, lindo como o luar Tão calmo quanto o vento, te molho feito o mar Com os efeitos da natureza, te faço delirar Com os efeitos da natureza, te faço delirar Vou te botar bem devagar Vou botar devagarinho com carinho pra não machucar Vou botar devagarinho com carinho pra não machucar Vou botar devagarinho pra não te machucar Vou te botar bem devagar Vou botar devagarinho com carinho pra não machucar Vou botar devagarinho com carinho pra não machucar Vou botar devagarinho Bem devagarinho, não vai te botar, pra não te machucar Produção DJ W, é estouro, fé é louco cachorreira